É meu amigo, eu sei que você acha que eu me esqueci aqui da nossa série né, essa incrível série, a série maravilhosa do melhor espadachinho do mundo mano E hoje estamos aqui com o Roronoa, o João né mano, porque né, a gente é louco, a gente é crazy E meu parceiro, já deixa aquele like e se inscreve né, em nenhum momento né, eu tinha esquecido da série Como eu falei pra vocês, eu tinha dado meio que uma enjoada né, de Bloxfruits, mas assim, agora está tudo de volta ao normal Como deveria ter sido desde o princípio, desde os primórdios até o Jinjia Ó, tem o Marion Roronoa, vou matar ele, brinco Bom, mano, mas é o seguinte cara, vocês viram tudo aquilo que eu fui atrás da fruta, não consegui, né, 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 Marcel Mano, eu tipo assim, por mais que eu tenha desistido da chope, eu ainda estou atrás de uma fruta Que é essa fruta que vai fazer eu ter um melhor aproveitamento pra upation, tá ligado? O melhor aproveitamento pra poder upar Então, é essa fruta que eu quero, que todo mundo já sabe, que eu não preciso dizer o nome né mano Buda, Buda, isso mesmo Estou atrás da Buda, porque vocês estão ligados né mano A Buda, mano, você não toma dano, o negócio é louco, o negócio é da hora E cara, se tiver a Buda na loja eu até consigo comprar, porque ela não custa mais que um milhão né mano Na verdade ela custa mais que um milhão, ela custa um milhão e pouquinho Bom, mas eu estou vindo pra cá porque eu quero aproveitar hoje pra fazer algumas coisas que eu já deveria ter feito há algum tempo Primeiramente, ó o cara já está aqui querendo comprar fruta, se ele me dá um cascudo eu mato ele Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, não, né, não está pra comprar a chope, tá, porque eu fico com ela Não mano, ó a chope nunca está quando eu preciso, velho Meu Deus, tá, mas eu quero aproveitar e vir aqui pra fazer o que definitivamente eu já deveria ter feito há muito tempo Tirar a bisento e pegar a lâmina escura O que o parceiro quer? Oi Deixa eu ver o que ele quer Tá me enchendo os pacové Vou te dar uma espadada Pode me dar um chope? Ih, meu filho, tem não Ah, aí quer vir pedir os negócios com o Robux como se a gente fosse rico, meu parceiro Não, 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 aí não rola Então, tá, deixa eu ver o que ele falou Vou girar Eu vou girar, meu filho, mas se vir chope eu vou pegar pra mim, né, mano Bom, já estou chegando aqui na ilha dos mamacos, né, mano Vamos ver o que vai vir aqui pra gente, né Obviamente se vir chope eu vou comer, né, porque eu não vou lançar pra ele, né, eu quero pra mim Vamos lá, deixa eu girar E vamos ver o que vai vir Nossa, mano, tem umas frutas aqui, os caras andam Vamos ver aí Fruta do amor, que é pra você, ó Te dou a fruta da love, tô Deixa eu ver o que tem aqui, 2kg, mano Ele tá com a love, olha Pelo menos eu acho que a love é melhor que essa diamond que ele tá, hein, mano Acho que é mais vantagem pra tu ficar com essa diamond aí do que com a outra, né, mano Bom, agora eu acho que eu posso... Ah, eu vou aproveitar que eu já tô aqui Ah, não vou fazer isso não Vamos reiniciar aqui Que eu vou lá pra ilha... Porque agora pelo menos, mano, já que eu não tenho nada Já que a vida tá triste comigo Eu pelo menos tô aqui com a dark blade, né No caso aí, ouro E, mano, como eu disse, a gente ainda consegue se virar bem, né É... Com... Com essa... Com... Com essa fruta, tá ligado? Não é a melhor opção, não é a melhor opção Mas a gente se vira, tá ligado? Aí, ouro dá bastante dano, agora que eu peguei ouro, né Ela não fica jogando longe igual a... 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 Então, tipo assim, mano, melhor ainda, tá ligado? Já chama no break dance E ela... E as habilidades dela voltam bem rápido, ó Se eu já quisesse ali... Tei Já quisesse finalizar os dois, eu já voltava Não, tipo assim, eu já tava na hora, né, mano De... 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 De voltar com a ioro Mas eu vou upar, gente Eu não upei, porque, mano Tava... 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 Vou dizer bem a true, mano Tava um pouco... É... Com o Blox Fluid, né, mano Tipo, todos aqueles fatos que eu falei e tal E isso acabou me desanimando um pouco Mas, mano De volta, bom filho a casa torna, né, mano Toma Ninguém mexe comigo Caramba, eu peguei até três candies aqui, mano Mas, ó, mano, é lindo, velho Tipo... Agora... Com a Mink, mano É muito mais fácil eu desviar de... Tipo, dos ataques deles Tipo, eu desvio de boa, mano Com a Mink eu... Desvio muito sussu, tá ligado? Eu acho que se eu usar a ioro agora eu mato eles Então eu não vou fazer isso, não Mas, tipo assim... Ah, esse daqui eu consigo arrebentar no sapeco Sem tomar dano Mas, mano, ó Ainda bem que eu peguei ouro de volta, hein, mano Muito bom É... Mas como eu falei pra vocês Cara, eu vou voltar, né Eu vou... Eu vou upar como tem que ser upado, né Vocês podem ficar tranquilos Que, né, mano Isso daí a gente não vai perder com o Nicolas Até porque logo, logo o RP tá nos finalmentes Então, tipo assim... É... Acredito que a gente vai terminar a RP Tals E daí a gente vai focar direitinho aqui Em... Espada China Que daí, assim, a gente, né Vai... Vai dar aula, mano Papai vai dar aula E, ó Eu tenho muita coisa pra fazer Eu tinha que pegar o Haki da... Da visão, mano Porque eu ainda não peguei o Haki da observação É... Ainda eu tinha que pegar a V2 da Ioro, né Porque já dá pra gente pegar Se eu quiser eu consigo Então eu poderia pegar a V2 da Ioro Vamos ver aí Como é que a gente desenrola? Lararauê Ó, agora é só finalizar no Breakdown Agora é só finalizar no Bicudovski Cara Vai... Mano Esse... Esse é a maestria do Black Lag Meu amigo Nossa, eu vou... Vai tá complicado, hein Vai tá complicado, hein Toma Nossa, mano A Ioro é muito rápido, velho Olha isso aqui batendo, mano Olha isso aqui batendo, velho Nossa, mano Dá vontade de só usar a Ioro, mano Mas eu preciso muito upar o estilo de luta, velho Não tem como, mano Infelizmente Vai ser algo que eu vou ter que fazer, cara Eu vou ter que upar esse estilo de luta, mano Vou ter que upar, velho Não vai ter como Porque depois a gente vai fazer o que? Hum, não Não dá espadada, João Cara, a Ioro é zica, né, mano? Mata os bichos muito fácil, velho Cê tá doido, mano Olha Enquanto eu tô dando 325 aqui de ritão devagar Que dá, mano Rapidão, tá ligado? Coisa linda, né? Mas fazer o que? A gente... A gente não tem muito pra onde correr, né, mano? Bom, se eu tivesse pelo menos com a Buda aí, né A nossa vida estaria mais fácil Mas eu não tô de Buda Infelizmente é algo que a gente tem que, né Se... Se submeter Triste estou Triste estou Eu mal posso evitar Já toma Agora aqui é Pico Bofskin Aqui Eu acho Eu acho que eu julguei o carinha errado Acho que ele só queria Ele provavelmente tá nessa ilha aqui também Então ele deve estar sofrendo um pouco Acho que agora eu entendo o desespero dele pela shopping, mano Só que eu não tenho, cara Não tenho Na verdade É... Eu não vou conseguir Porque, tipo assim Eu até ia falar, né, mano Eu posso entrar na minha outra conta Trocar com essa Mas eu vou trocar onde, cara? Eu não posso guardar fruta Isso que é o zoado Tipo, o primeiro mundo é triste Mano, o primeiro mundo é triste, velho Quando o pessoal falava pra mim João O primeiro mundo é triste, cara Nossa, o primeiro mundo Eu não entendi o porquê Tipo, achavam-me maravilhas, né, mano Mas agora eu entendo, cara É triste Tristinho Desculpa, desculpa Foi um momento de... Como é que eu posso explicar? Um momento de fraqueza da minha parte Será que uma habilidade da Ioro mata? Vamos ver Matou Caramba Mano, a Ioro é muito zica Véi Olha isso aqui, mano Vou matar esse cara só na Ioro usada, ó Olha isso Nossa, mano É muito... É... É muito espada É muito espada pro meu... Pro meu caminhãozinho, mano Ai, ai, mano Mas pelo menos, ó Tamo... Tamo firme, tá ligado? Voltamos, tá? É... Era isso que eu queria anunciar também Infelizmente a gente ainda busca uma fruta, né, mano Por mais que não seja chopp A gente busca ainda a Buda, né Se alguém conseguir a Buda no primeiro mundo, né, mano E quiser me doar A gente aceita, né, mano Ó, doar são sempre bem-vindas A gente tem que ser um bug, né E entender que a gente precisa de ajuda Então, mano Quem conseguir aí, papai aceita Muito obrigado Eu aceito, hein, mano Pode doar Que papai não liga não, mano Tá difícil, hein, cara Meu Ô, uma fruta que era pra ser simples Não vem, cara É brincadeira, mano É brincadeira, mano Nossa senhora Nossa, deu mais... Fatiou o cara ali Bonito, velho Meu Deus Ali faz sanduíche Sanduíche Já chama no breakdance Toma Agora já toma da barragem Agora a gente dá um dashinho pra trás Faz um fake amor Pra mistalquear E depois solta no Bikudovski Pronto, mano É isso É isso, meu parceiro Bom, meus amigos Vamos despedindo de vocês por aqui Vou só finalizar aqui, ó O parça Da melhor maneira possível Completar essa missão Mas, galerinha É isso Eu espero que tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Vamos pra cima E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau